Pelo lugar, boa tarde Sandra. Seja bem-vinda aqui ao nosso ver mais aqui para falar do Feng Shui, que é uma técnica tão importante que ajuda as pessoas também, né? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Você aí de casa, é um prazer estar aqui mais uma vez com você, agradeço o convite. E sim, o Feng Shui pode auxiliar muito a nossa vida em todas as áreas. E eu queria que você explicasse para a gente, né, então, o que é o Feng Shui. Até para as pessoas que estão em casa entenderem a importância dele, como ele é aplicado também. Sim. O Feng Shui é uma arte milenar chinesa, né? Então, ela é de muitos anos. Aqui no Ocidente, então, ela é relativamente nova, as pessoas ainda não conhecem muito. Mas ela tem essa técnica de harmonizar os espaços, tanto das casas, quanto dos ambientes comerciais. Então, a gente trabalha com todas as áreas da vida, né? Então, o Feng Shui tem essa característica. Quais que são os benefícios do Feng Shui? Até para a gente saber um pouquinho mais. Sim. Os benefícios do Feng Shui, eles são muitos, Mauro. Mas nós podemos trabalhar desde a área da carreira, do trabalho, né? Então, quando a pessoa tem esse interesse, olha, minha vida, minha carreira profissional não anda bem, como que eu posso fazer, né, para alavancar? Então, o Feng Shui pode auxiliar nisso. Nos relacionamentos também, nós podemos trabalhar com técnicas e curas transcendentais, onde nós podemos também melhorar toda essa questão dos relacionamentos. Na área da prosperidade, então, que é uma área que as pessoas buscam muito, nós podemos também trabalhar. Área do sucesso, como as pessoas são vistas e reconhecidas, né? Pela sociedade, pela família, pelos amigos. E é a harmonia dos espaços, né? Porque uma coisa está interligada à outra, né, Mauro? Quando a gente fala de harmonização de ambientes, né, dentro do Feng Shui, a gente sabe que a nossa casa, os nossos ambientes comerciais, são o nosso espelho. Então, um reflete no outro. É importante ter essa ligação toda, né? Mas você comentou da última vez que nós estivemos juntos também, é sobre o baguá no Feng Shui. Eu queria que você falasse para a gente o que é, Lintão, para as pessoas entenderem. Que muitas pessoas têm até em casa e não sabem o que é. Exatamente! Muitas pessoas acabam tendo o baguá, né, muitas vezes com informação até um pouco equivocada, colocando o baguá na forma errada, né? Então, isso na verdade não vai funcionar, vai inclusive atrapalhar. E se você me permite, Mauro, eu até trouxe aqui, olha só, né? Esse é o baguá, não sei se a gente consegue aproximar, fechar nele, né? Então, esse é o baguá, é uma figura, um octógono. Então, a gente utiliza o baguá para mapearmos as áreas, né? Da casa, do ambiente comercial, dos escritórios, das empresas. E aqui, ó, nós temos todas as áreas, então, que são as mesmas áreas ou facetas que representam a nossa vida. Então, a área da família, a área da prosperidade, do sucesso, do relacionamento, da criatividade, né? Que está relacionado também com os filhos, dos amigos e viagens, da carreira, trabalho, sabedoria. E o centro, que é essa yin e yang, né? Que representa a harmonia de todos os espaços. E assim, você falou que dá para usar ele no trabalho, em casa. Queria que você falasse um pouquinho como aplicar ele em casa, os cuidados que as pessoas devem ter. Porque às vezes é um pouco carregado as coisas em casa também, né? Como trabalhar o Feng Shui em casa? Olha, Mauro, eu posso dizer assim, que a primeira coisa é nós termos uma casa bem organizada, limpa. E a primeira coisa que nós olhamos, quando nós começamos um trabalho de Feng Shui, é desde a entrada daquela casa, daquela empresa. Então, desde o portão de entrada, a gente também pode ampliar isso. Então, é onde está localizada a nossa casa, o nosso ambiente comercial. Então, a rua é um lugar próspero, né? Já começa por aí, né? Como é esse bairro, a entrada, se não tem obstáculos que estão obstruindo a entrada desse espaço. Como é a porta, se não tem obstáculos também nessa porta. E aí nós podemos começar a adentrar essa casa, né? Esse lar, esse ambiente comercial. E aí nós podemos olhar, então, todo o aspecto de limpeza, organização, fachada, principalmente posição de móveis, porque eles influenciam muito na nossa vida. Então, se nós temos, por exemplo, um sofá, né? Que está de costas para a porta de entrada, nós já temos aí uma espécie de dificuldade que a pessoa vai enfrentar na vida dela. Porque nós trabalhamos muito no Feng Shui com a posição de comando. Então, o que é estarmos na posição de comando da nossa vida? É quando a pessoa entra no espaço, né? Quando alguém entra no espaço, o dono daquela casa, o dono daquele espaço comercial, ele precisa ver quem está adentrando, né? Ele não pode ser pego de surpresa. Então, é estar na posição de comando. A gente pode falar do sofá, a gente pode falar da cama, né? Os espelhos também, uma vez você falou que é importante ter esse cuidado. Isso, exatamente, né? Então, a mesa do escritório, então, é muito importante quando a gente fala de empresas, quando a gente vai fazer o trabalho do Feng Shui, uma consultoria de Feng Shui nas empresas, aonde está posicionada a mesa do dono da empresa, né? Isso é muito importante. O caixa da empresa, onde está localizado. Então, nós vamos olhar todos esses aspectos e nós só com esse olhar ampliado do Feng Shui, quando nós colocamos o óculos do Feng Shui, a gente consegue identificar se aquela empresa, se aquela casa é próspera ou não. Quais são os desafios que essa família enfrenta ou essa empresa está enfrentando. Então, é importante até, no ambiente de trabalho, até para prosperidade, abrir novos contatos, novos caminhos também, né? Com certeza, as pessoas perguntam, Sandra, como que eu posso ativar a prosperidade através do Feng Shui? Você pode ativar a prosperidade através do Feng Shui na casa, por exemplo, mantendo o seu fogão sempre muito limpo, organizado, se ele não tiver com todas as bocas funcionando, procurar trabalhar, arrumar, consertar, tirar coisas quebradas, danificadas, o excesso de coisas também. E quando a gente aplica o baguá, que é essa figura que a gente mostrou, esse mapa, nós conseguimos identificar onde fica a área da prosperidade. E essa área, quando a gente faz a aplicação do baguá na planta baixa do imóvel, nós dividimos em três, né? E quando nós dividimos em três, nós identificamos lá no fundo da casa, no lado esquerdo é a área da prosperidade. Então, como está a área da prosperidade da sua casa? Se você tem uma dispensa, se você tem um banheiro, se você tem acúmulo de objetos, coisas que você não usa, tudo isso pode estar impactando e as pessoas nem sabem que isso pode estar influenciando na prosperidade da vida delas. Está vendo como é importante, né? E através de estudos ou óculos, você estudar a casa também, você pode organizar isso junto com a pessoa também. Porque a gente sabe que às vezes é difícil as pessoas se desapegarem de algumas coisas que estão ali também, né? Mas tem um momento certo para acontecer isso? Tem, tem um momento certo. Inclusive, quando nós começamos a consultoria, Mauro, nós sempre já aconselhamos os clientes, né? Comecem com o detox, né? A consultoria sempre começa com esse processo de realmente olhar as coisas, andar pela casa. Se você ainda não fez isso, procure fazer. Entre na sua casa, comece a olhar se você tem obstáculos. Olha aquele quartinho da bagunça, porque a gente sabe que muitas pessoas têm em casa. E aí você faz essa limpeza. Só fazendo isso, você já vai ver como você vai trazer a harmonia e fluidez para dentro do seu lar. Sandra, e para fazer o finchinho com acumuladores, como é isso? Como é trabalhar isso tudo? Porque tudo isso que você está falando, os acumuladores têm em casa também, né? Exatamente. Quando nós falamos sobre acumulação, Mauro, nós sabemos que isso também pode ser uma patologia. Então, dependendo, tá? Não é todos os casos, diga-se de passagem aqui, né? Ressaltamos que quando for acumulação e for patologia, nós sempre devemos trabalhar em parceria com um profissional psicólogo, né? Que vai poder estar fazendo todo o acompanhamento do processo, um profissional também de organização, que vai vir para dar o suporte. E depois nós entramos com o procedimento do feng shui, que aí vem para fechar todo esse ciclo desse trabalho fantástico. Sandra, e o feng shui na área familiar, aproximar família, ele pode ser usado também? Como que ele pode ser trabalhado para esse lado familiar? Sim, com certeza. Quando nós falamos, Mauro, em ambiente familiar, o feng shui atua também diretamente. Por quê? Porque quando nós trazemos o conhecimento do que é harmonizar um espaço, a gente vai olhar, por exemplo, a mesa, né? A mesa de jantar. Como é essa mesa? Se eu tenho uma mesa muito grande, num espaço muito pequeno, né? Ou se eu tenho, por exemplo, uma questão de desordem também dentro dessa família. Se eu tenho um problema, por exemplo, entre os filhos e os pais, nós vamos trabalhar dentro da área do baguá, que é o guá da criatividade. Se eu tenho uma questão de problemas familiares, do sistema familiar, que são com os pais, os irmãos, avós, nós vamos trabalhar no guá da família, que vai tratar e vai harmonizar exatamente essa questão. Então, nós sempre vamos olhar, é um problema de relacionamento de casal. Então, nós vamos olhar para o guá do relacionamento. Antes mesmo, Mauro, de nós fazermos toda a aplicação do baguá na planta baixa, só com a planta da casa a gente já consegue identificar aonde estão os desafios dessa família, dessa pessoa, desse relacionamento, ou questões também financeiras. É muito interessante esse conhecimento. E assim, Sandra, para as pessoas que estão assistindo a gente, que dica que você daria para ter um ambiente mais harmonioso, tanto em casa, quanto no trabalho, enquanto ela não faz uma consultoria, ou de repente, curiosa agora, que não sabia o que era fechou e como funcionava? Que dicas que você passaria aos nossos espectadores? Certo. Olha, a dica que eu dou, né, para todos, é que você mantenha a sua casa sempre em harmonia, muito organizada, muito limpa, desobstruída, que você olhe sempre a posição de comando, como eu falei, estar na posição de comando é enxergar de frente quem é dentro do seu espaço. Tomar esse cuidado também, para não acumular objetos quebrados, objetos que não fazem mais sentido. Eu acho que só isso já traz muita felicidade, alegria e prosperidade para a casa. É importante ficar atento também a esses toques que a Sandra deu também, ela já deu algumas dicas aqui no programa de Outras Vezes também, que a gente tem que cuidar da posição da cama também, que é importante, né? Exatamente, a posição da cama. Quando nós falamos em relacionamento, né, porque as pessoas buscam muito esse tema, muitas vezes nós vamos olhar o quarto dessa pessoa. É um quarto totalmente branco, o branco representa o elemento metal dentro do Feng Shui, porque nós trabalhamos com as harmonias, cinco harmonias da natureza, os cinco elementos da natureza, né? Então, nós tentamos trazer sempre essa harmonia para dentro dos espaços, então tomar esse cuidado, trazer cor, trazer vida e só assim a gente vai conseguir trazer muita harmonia. E aceitar também, né, essa mudança aí. Sandra, gratidão, obrigado. Muito obrigada. Bom retorno aí para a cidade de Toledo, tal Insta da Sandra ali. Se vocês quiserem saber mais também, pode mandar sugestões para a gente e pedidos. Gratidão, obrigada. Obrigada. Bom, gente, antes de ir embora.